Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. A grande transição. Opera-se, na Terra, neste largo período, a grande transição, anunciada pelas Escrituras, e confirmada pelo Espiritismo. O planeta sofrido, experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Isto porque, os Espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova, de paz e de felicidade. Os Espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e beleza, estão sendo recambiados lentamente, para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos ignóbeis, assim, renovando-se, e predispondo-se, ao retorno planetário, quando recuperados, e decididos ao cumprimento das leis de amor. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores, estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho, e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes, a que se tem submetido, podendo avançar, sob a governança de Deus. Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário, para regiões primárias, entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de serem úteis, e de sofrer os efeitos danosos, da sua rebeldia. Concomitantemente, espíritos nobres, que conseguiram superar os impedimentos, que os retinham na retaguarda, estarão chegando, a fim de promoverem o bem, e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando, infatigavelmente, na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos. Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária e canal, para tornar essa fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes, que estimulem o avanço, e a felicidade. Não serão apenas os cataclismos físicos, que sacudirão o planeta, como resultado da lei de destruição, geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono, que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberantes, com a chegada da primavera, mas também, os de natureza moral, social e humana, que assinalarão os dias tormentosos, que já se vivem. Os combates, apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição, a vida, com hecatombes inimagináveis. A loucura, decorrente do materialismo dos indivíduos, atira-os no abismo da sensatez, ampliando o campo do desespero, que se alarga em todas as direções. Esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho, convertem-se em áreas de competição desleal, as ruas do mundo, transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão, os sentimentos de solidariedade e de respeito, de amor e de caridade. A turbulência vence a paz, o conflito domina o amor, a luta desigual, substitui a fraternidade. Mas essas ocorrências, são apenas o começo da grande transição. A fatalidade da existência humana, e a conquista do amor, que proporciona plenitude. Há, em toda parte, uma destinação inevitável, que expressa a ordem universal, e a presença de uma consciência cósmica atuante. A rebeldia, que predomina no comportamento humano, elegeu o mal como instrumento, para conseguir o prazer que lhe não chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências, que se avolumam, em desvaires contínuos. É inevitável a colheita da sementeira, por aqueles que a fez, tornando-se rico, de grãos abençoados, ou de espículos venenosos. Como as leis da vida, não podem ser derrogadas, toda objeção que lhes faz, converte-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Da mesma forma, como o progresso é inevitável, o que não seja é conquistado, através do dever, sê-lo há pelos impositivos estruturais, de que o mesmo se constitui. A melhor maneira, portanto, de compartilhar, conscientemente, da grande transição, e através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas, que se tornem próprias, para a harmonia do conjunto. Nenhuma conquista exterior, será alugrada, se não proceder das paisagens íntimas, nas quais estão instalados os hábitos. Esses, de natureza perniciosa, devem ser substituídos, por aqueles que são saudáveis, portanto, propiciatórios de bem-estar, e de harmonia emocional. Na mente, está a chave, para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados, em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas, e a atos dignos. O indivíduo, que se renova moralmente, contribui de forma segura, para as alterações que se vêm operando no planeta. Não é necessário, que o turbilhão dos sofrimentos gerais, o sensibilize, a fim de que possa contribuir, eficazmente, com os espíritos que operam em favor da grande transição. Dispondo das ferramentas morais, do enobrecimento, torna-se cooperador eficiente, em razão de trabalhar junto ao seu próximo, pela mudança de convicção, em torno dos objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma num exemplo de alegria, e de felicidade, para todos. O bem fascina todos aqueles que o observam, e atrai quantos se encontram distantes da sua ação, o mesmo ocorrendo, com alegria e saúde. São eles que proporcionam o maior contágio, de que se tem notícia, e não as manifestações aberrantes e afligentes, que parecem arrastar as multidões. Como escasseiam os exemplos de júbilo, multiplicam-se os de desespero, logo, ultrapassados pelos programas de sensibilização emocional, para a plenitude. A grande transição prossegue, e porque se faz necessária, a única alternativa, é examinar-lhe, a maneira de como se apresenta e cooperar, para que as sombras que se adensam no mundo, sejam diminuídas, pelo sol da imortalidade. Nenhum receio deve ser cultivado, porque, mesmo que ocorra o desencarne, esse fenômeno natural, é veículo da vida, que se manifestará em outra dimensão. A vida, sempre responde conforme as indagações morais, que lhe são dirigidas. As aguardadas mudanças, que se vêm operando, trazem uma ainda não valorizada contribuição, que é a erradicação do sofrimento, das paisagens espirituais da Terra. Enquanto visseja o mal, no mundo, o ser humano torna-se-lhe vítima preferida, em face do egoísmo em que se estorcega, apenas por eleição espiritual. A dor momentânea que o fere, convida-o, por outro lado, à observância das necessidades de seguir a correnteza do amor, no rumo do oceano da paz. Logo, passado o período de aflição, chegará o período da harmonia. Até lá, que todos os investimentos, sejam de bondade e de ternura, de abnegação, e de restrita confiança em Deus. Por, Joana de Ângeles. Por Divaldo Pereira Franco. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri